A escolha fundamental que dá sentido e valor a todas as outras escolhas é amar a Deus e, por seu amor, amar o nosso próximo. Foi o que disse o Papa durante a catequese na audiência geral desta manhã, dedicada ao teólogo monástico do século XII, Guilherme Saint-Hierry. Somente neste amor, acrescentou o Bento XVI, poderemos encontrar a verdadeira alegria, colocando-nos na Escola dos Santos para aprender a amar de modo autêntico e total. Citando as obras de Guilherme, o Papa recordou que o amor é a energia principal que move o homem, cuja sua verdadeira tarefa é aprender a querer bem, a amar sincera, autêntica e gratuitamente. Mas isso é possível somente na Escola de Deus. Para Bento XVI, é importante, com Guilherme, expressar na relação de amor com o Senhor também os nossos sentimentos humanos, como a ternura, a sensibilidade e a delicadeza. Por fim, o amor ilumina o conhecimento e permite conhecer melhor Deus. Podemos conhecer Deus somente se o amamos.